Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo é completamente diferente de tudo que eu tenho postado pra vocês. Mas eu achei interessante mostrar isso pra vocês, pra que vocês não entrem em desespero, correndo a supermercado. Eu já gravei um vídeo algumas semanas atrás, quando começou a pandemia, e eu disse pra vocês, não eu só, eu disse, mas a televisão não deixou de anunciar, que não iria faltar nada nos supermercados. Então hoje eu fui fazer minha comprinha do mês, eu estou em casa 18 dias, sem pôr a cara na rua, hoje eu saí pra ir ao supermercado e à farmácia. São coisas essenciais, eu estou seguindo a regra direitinho, só hoje, com muita proteção, eu saí e fui fazer minha compra do mês. Então o mês passado, quando começou a pandemia, eu já havia comprado, não me faltou nada, a não ser algumas frutas, alguns legumes que nós compramos aqui dentro do condomínio mesmo. Então hoje eu fui, supermercado tranquilo, poucas pessoas e não faltou nada. Eu fui em dois locais, eu fui no atacadista Roldão, que é aqui pertinho da minha casa, e fui também no, como é que chama, esses locais que tem frutas, legumes, também é um atacadista também, fui lá pra comprar os legumes e as frutas. Se eu lembrar até o decorrer do vídeo, eu falo pra vocês o nome. Então eu quero mostrar pra vocês, gente, tudo que eu comprei, pra vocês verem que não está faltando nada, absolutamente nada, pessoal. Estou aqui meio apertada, está bastante apertado aqui. Eu vou começar, eu vou estar, eu não lavei nada, eu só coloquei aqui em cima pra vocês verem, e eu vou, assim, mostrar de uma maneira bastante genérica, porque não vai dar pra mostrar tudo. Então eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Essa compra, tem algumas coisas que vai durar mais que dois meses, principalmente o arroz, o açúcar, eu comprei um pacote de 5 quilos, eu tenho mais 3 quilos aqui em casa, então esse ano, provavelmente, eu não compro mais açúcar. O arroz, um pacote de arroz de 5 quilos, vai dar pra mim 4 meses esse pacote de 5 quilos. Então vamos lá, eu comprei o café, tá? Comprei dois, né, de 500 gramas cada um, né? Isso, de 500 gramas eu comprei dois, o pó de café que dá mais ou menos pra um mês e 10 dias, um mês e 20 dias, esses dois aqui. Eu vou pôr aqui do ladinho. Comprei dois quilos de feijão, que dá, esses dois quilos dá pra um mês e meio, quase dois meses, que ainda tenho mais um pouquinho aí, mais um meio quilo. Comprei o açúcar, que eu falo pra vocês, que eu uso esse açúcar, o orgânico, tá? É o cristal orgânico, tem 5 quilos aqui. Comprei também o arroz, 5 quilos aqui também, que vai dar pra uns 4 meses. Então deixa eu passar pra cá, isso que eu já mostrei. Eu tô fazendo isso, pessoal, pra vocês verem. Fui com calma, tranquila, supermercado tranquilo, eles com bastante orientação. A gente, olha, tinha uma pia, você lavava as mãos pra entrar. Aí depois já vinha um rapaz com álcool, jogando álcool nas nossas mãos, no carrinho, ele limpou todo o carrinho. Eu estava de máscara, porque vocês sabem, eu estou na terceira idade. Então, fiz minha compra tranquilamente, o supermercado tranquilo, sem aglomeração, muito tranquilo. Comprei também a minha pipoquinha aqui, que eu não fico sem milho de pipoca. O milho de pipoca, gente, ele é muito bom pro nosso organismo, porque ele tem muita fibra. Nesses tempos de pandemia, que a gente não está caminhando muito, não está andando muito, é bom que coma pipoca, porque ajuda na eliminação das fezes, tá bom? Comprei a farinha de trigo, que não pode faltar. Comprei um pacote de farinha de mandioca. Somos paulistas, mas adoramos farinha de mandioca. Aqui, eu comprei dois litros de azeite. Eu comprei, eu não cozinho com óleo, mas como minha filha, vocês sabem, quando a gente foge as regras, eu comprei batata palha pra fritar, então eu comprei um litro de óleo, tá bom? É um óleo de soja. Comprei aqui três pacotes de macarrão. Olha, três pacotes de macarrão. Aqui, isso daqui é batata, é uma batata palha, que a minha filha gosta, fazer um cachorro quente, normalmente não come salsicha, mas faz de um outro jeito. Esse aqui é do quadro de café. Compramos também aqui fósforo, porque às vezes a gente precisa. Aqui nós temos ervilha, milho. Eu faço o meu molho de tomate em casa, mas a minha filha acha que fica fraco, que não sei o quê, então eu comprei essa latinha aqui e aí pode estar misturando naquele que a gente faz em casa pra ele engrossar um pouquinho mais, né? Aqui também tem dois pacotinhos de creme de leite. Aqui também ela pegou um requeijão. Eu faço o requeijão em casa, qualquer hora eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Mas ela quis pegar, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Aqui tem a areia da minha gatinha. É pouco, mas a gente tem mais um pacote, são dois pacotes desse por mês. O que eu tenho aqui em casa, mas esse vai dar pro mês todo. Aqui tem um leite condensado. Aqui a azeitona, mais um leite condensado. Isso daqui eu adoro, alcaparras. Isso aqui, gente, pra você fazer um molho pra comer com peixe, hum, é uma delícia. Bom, aqui, eu acho que aqui, nessa parte de mantimento, eu acho que acabou. Aí, tem mais coisas que eu comprei lá no mercado, que é a parte de higiene e eu mostro pra vocês. E no sacolão, é no sacolão saúde, é o sacolão que fica aqui do lado da minha casa, na rodovia Raposo Tavares. Nós compramos maçã, manga, cebola, alho, laranja. Este pimentão, pessoal, vocês sabem que o pimentão é um dos legumes mais contaminados que tem, é o que recebe mais veneno. Então, eu comprei ele orgânico, tá, pessoal? Dessas coisinhas, o pimentão é orgânico. Aqui tem um fermento também, que faz parte daqui. Aqui eu tenho kiwi, mais laranja pra fazer suco, cenoura, tomate, batata, como é que chama? Ai, eu adoro essa, é mandioquinha. mandioquinha eu gosto de fazer purê ou então na sopa. Gengibre, como chama isso aqui? Meu Deus, esqueci o nome, vocês sabem, ó, pessoal, pertinho aqui, minha filha que gosta, berinjete, limão, mais limão, aqui nós temos becerraba e ameixa. eu vou estar pegando aqui outras coisas, banana, pra vocês verem, não falta nada, gente, sem tomudo, sem correria, não falta nada. Aqui eu tenho batata, batata inglesa, aqui couve, aqui uma verdurinha, alface, agulhão, juntos, deixa eu sair pra cá. Aqui eu tenho esse tomatinho cereja, abobrinha, e caqui, gente, eu adoro o caqui, só que eu vou comer sozinha, porque minha filha não come, caqui, deixar pra cá, deixa eu tirar aqui um pouco, e aqui, pessoal, eu vou pegar vocês aqui, vou mostrar aqui pra vocês, vocês não reparem a bagunça aqui, porque tá grande, viu, gente? Ai, que não caia. Aqui, eu tenho a parte, ui, das misturas, não sei se tá dando pra ver, eu acho que dá. Aqui eu tenho um quilo de carne moída, aqui são coxas de galinha, coxa sobre coxa, aqui uma linguiçinha, aqui um peito de frango, aqui um pedacinho de bacon, e uma dúzia de ovos caipira. Deixa eu pôr aqui. Hum, tá caindo tudo. Aqui, pessoal, é água de coco, água de coco, um pacote de batata palha, aqui mais duas linguiçinhas, minha filha adora, um bifinho, aqui a manteiga, eu peguei só duas, porque eu tenho duas ainda aí, e eu vou fazer a manteiga gui. Eu já fiz, eu tenho um vídeo aí, que eu mostro pra vocês, eu preparo da manteiga gui, é ótimo pra saúde. Eu não compro margarina em casa, é só manteiga, margarina é um péssimo alimento. Aqui a minha filha pegou um pãozinho de alho, aqui um requeijão, pra gente ralar, pra pôr no macarrão, aqui um chocolatinho, minha filha já pegou um, já comeu, isso aqui é ela que come ou não como, e aqui a gente tem um champignon. Agora eu vou mostrar pra vocês, até cair um monte de coisa aqui, eu vou tirar o celular daqui, desculpe, eu vou tá mostrando, eu acho que eu vou tá pegando, e colocando aqui. Aqui é papel higiênico, peguei dois pacotes. Aqui, pessoal, ai ficou meio descomplicadinho aqui, vou mostrar aqui. Aqui eu tenho bombril, palhinha pra lavar louça, saco de lixo, aqui eu tenho mais um detergente desse aqui, eu peguei só um, porque eu tenho ainda dois. aqui é amaciante, aqui água sanitária, um, dois, três desinfetante, esse aqui são lencinhos que a gente deixa no banheiro, aqui eu tenho três sabonetes de glicerina, aqui eu tenho duas caixas, eu comprei uma dessas, que essas daqui, eu lavo pano de chão, e guardanapo. E esse daqui, eu uso pra lavar roupa. Aqui um detergente bucal, aqui é pra lavar louça, eu pego o fechadinho com seis, que dá pra um mês. caiu aqui no chão, desculpa a maneira aqui, ai, pasta de dente, pegamos três, e mais três sabonetinhos dois. Eu acho que deu pra ver, né pessoal? Esse aqui também, eu gosto muito, é o filme de PVC. Então pessoal, desculpa o jeito aí, mas, é isso, eu quis mostrar pra vocês, olha, no roldão, foram gastos, eu tô com a notinha aqui, no roldão, nós gastamos quatrocentos e vinte e seis reais. E no, lá onde nós compramos as frutas, os legumes, cebola, essas outras coisas, minha filha gastou mais trezentos e setenta reais. Então pessoal, é assim, é uma compra que vai dar tranquilo pro mês, é claro, vai faltar fruta, alguns legumes, que isso, só daqui uns dez dias, que a gente vai estar comprando, né? E a gente nem pode estar comprando muita coisa, senão acaba estragando também. Como a semana passada, minha geladeira pifou, ficamos dois dias sem geladeira, um monte de coisas se estragaram. Então, a gente nunca deve comprar muita coisa, né? Se a gente tem facilidade de ter supermercado perto, como eu tenho supermercados muito próximo de mim, então não tem necessidade de a gente estar comprando muita coisa. Pessoal, então vocês viram? Não falta nada. Fiquem tranquilos. E não vai faltar, em nome do Senhor Jesus, não vai faltar nada. Fiquem em casa, saia por necessidade. Olha, quanto tempo eu fechar dentro de casa? Eu só saí hoje por necessidade, tá bom? Então é isso. Depois, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar. Eu vou lavar tudo pra ser guardado. Eu vou ficar até o resto do dia aqui na cozinha. Eu vou lavar tudo pra mim poder guardar. Tá bom, pessoal? Talvez eu faça até um vídeo aí, mostrando pra vocês, eu lavando, como eu lavo, como eu guardo as coisas, tá? Porque não dá pra pegar tudo isso, enfiar dentro do armário da geladeira. Não. A gente tem que lavar, higienizar tudo primeiro, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Então, beijos e luz a todos vocês, tá bom? Tchau. Tchau.